Olá, bom dia, eu sou o padre Derson Gonçalves, missionário redentorista, estou com alegria aqui na Rede Evangelizar, na TV Evangelizar hoje para esse programa Com a Palavra, que bom que você está aí, continue conosco, hoje é um dia muito especial para a Igreja Católica no mundo inteiro, é festa de um grande santo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem muita coisa bonita no programa de hoje. Sabia que tem um poeta, acho que é Bário Quintana, que disse certa vez que viajar é mudar a roupa da alma, olha que bonito, viajar faz bem até para o espírito. E você tem viajado muito, tem conhecido lugares novos, nós vamos ver agora um VT da Peregrina Brasil, veja que recado interessante que eles têm para você. Os viajantes desta peregrinação conhecerão as mais belas cidades, basílicas e monumentos do Egito, da Terra Santa e da Turquia, onde dispõem de um grande acervo histórico e cultural mundialmente conhecido por sua beleza e de um valor inestimável para a comunidade africana e euroasiática. Venha junto com o Padre Antônio em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil em uma incrível peregrinação conhecendo o Egito, Terra Santa e a Turquia. Serão 17 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes três países. Conheceremos no Egito as três pirâmides de Gizé, Queops, Quefrem, Miquerinos, a Igreja da Sagrada Família, Mosteiro de Santa Catarina, Museu Nacional do Egito, Rio Nilo, Deserto do Sinai e o Mar Vermelho. Já na Terra Santa, visitaremos o Mar da Galileia, Monte das Bem-Aventuranças, Monte Carmelo, Mar Morto, Belém, que é o local do nascimento de Jesus, Monte das Oliveiras, Basílica da Natividade, Jerusalém, a Sala do Cenáculo e o Santo Sepulcro. Por fim, na Turquia, conheceremos toda a beleza da cidade de Istambul. Através de um city tour histórico, no qual passaremos pelo Mar Negro, Mar de Mármara, Palácio de Topkapi, Mesquita Azul, Basílica de Santa Sofia, Hipódromo Romano, Grande Bazar e o Centro Comercial, dispondo de todo o seu fascínio oriental. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrina Brasil, realizar o seu sonho é a nossa missão. Saída 13 de julho de 2023 e retorno 29 de julho de 2023. Telefone 11 2942 8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br Olha que presente maravilhoso você pode dar para você mesmo, para sua família, para amigos. Olha, viajar faz muito bem. Então, não esqueça dessa promoção aí, dessa programação da Peregrina Brasil. Estamos aqui do lado da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é dia de Maria, dedicada a Nossa Senhora. É quarta-feira. E olha que interessante. Hoje é dia 25. Você lembra o que você estava fazendo há um mês atrás? Era Natal. Já passou um mês depois do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui ainda iluminados pela presença dEle em nossas vidas. Mas, como lá na cruz Ele disse, Eis aí a sua mãe. Nós estamos aqui diante de Nossa Senhora do Carmo, a mãe de Jesus, pedindo dela a proteção para esse dia que só está começando ainda. Nós vamos rezar agora, colocando aqui diante de Nossa Senhora as suas intenções. De onde você nos vê? O que você está mais precisando hoje, nessa quarta-feira? Quais são os seus pedidos? Ou talvez o seu agradecimento? Talvez você está fazendo aniversário hoje, tem alguma conquista que você quer agradecer a Deus através de Maria? Vai pensando, vai rezando sobre isso. Tem alguma pessoa pela qual você gostaria que a gente rezasse nesse momento? Esse é o momento de colocar toda a sua concentração, a sua fé na pessoa de Nossa Senhora. Ela que nos conduz até seu Filho Jesus. Façam tudo o que meu Filho vos disser. E olha, nós temos hoje um pedido aqui, uma motivação muito especial. Um amigo nosso, ordenação episcopal hoje, aniversário, de Dom Mauro Morelli, ele é bispo emérito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Colocamos em oração este sacerdote, que há 48 anos foi ordenado bispo. Teve a sua ordenação episcopal. Que bom, que bonito. A perseverança, a fidelidade no seu chamado. Então nós mandamos um abraço aqui da TV Evangelizar para o Dom Mauro Morelli, que Deus continue abençoando muito a vida dele. E com todas as nossas motivações, nossos pedidos, nós nos colocamos diante de Nossa Senhora do Carmo. E é muito bonita essa devoção, porque o escapulário nos lembra proteção. Quem é revestido pelo escapulário tem essa proteção sempre. Isso é muito importante. Rezemos então essa Ave Maria, coroando Nossa Senhora como Nossa Mãezinha do Céu e pedindo dela sempre a proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Aquilo que você pensou, aquilo que você sentiu, a pessoa pela qual você rezou já está no coração da mãe. Agora pode ficar tranquilamente, porque já está sendo conduzido ao céu. Como é bom a gente rezar e ter essa intimidade com Nossa Senhora, não é verdade? Bom, mas agora eu queria me apresentar um pouquinho. Eu sou o Padre Derson Gonçalves. Sou missionário redentorista. Tenho 19 anos de padre já. E já trabalhei em vários lugares do Brasil. Atualmente, estou no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá. Você já conhece? Nossa Senhora do Rocio é a Padroeira do Paraná. Uma devoção também muito bonita. A imagem foi encontrada em 1648. Eu já vim aqui na TV Evangelizar, trazer a imagem, peregrina. Foi um momento também bastante bonito. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje, apresentando esse programa com a palavra, e saber que você está aí acompanhando a gente, para a gente fazer esse momento juntos. Eu vou voltar aqui agora para a palavra. Por quê? Porque hoje nós temos uma festa da igreja. A festa da conversão de São Paulo. Você sabia que São Paulo é um dos pouquíssimos santos da igreja que tem duas festas? É uma novidade para você que não sabia ainda. Tem duas festas. Porque geralmente a igreja celebra a festa do santo no dia que ele morreu. Mas São Paulo não, tem duas. No dia que ele morreu, que é lá no meio do ano, mas também no dia da conversão dele, porque essa conversão foi muito especial. Ela mudou, assim, a história do cristianismo, para você ter uma ideia. Então, agora nós vamos ler aqui na Bíblia, na palavra de Deus, no livro dos Atos dos Apóstolos, como que isso aconteceu. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem que Saulo estava fazendo, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, Quem és, Senhor? Quem és? Saulo fez essa pergunta e ele respondeu, Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse foi o diálogo que Saulo, que perseguia, fez com Jesus. Esse encontro foi determinante para que mudasse a vida de Saulo e também, claro, a vida do cristianismo, como eu disse anteriormente. É interessante que a gente vai perceber que, provavelmente, Saulo estava vindo ali, muito próximo de um assassinato que ele havia feito, de um diácono da igreja. Ele perseguia e matava as pessoas. Veja só. Todos os que seguiam Jesus Cristo. Isso vinha mexendo com Saulo já. Mas esse encontro com Jesus, quando Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro foi determinante. Tem uma tradição que diz que Saulo caiu do cavalo, mas, na verdade, nem foi exatamente essa imagem que aconteceu, mas foi o encontro com Jesus que mudou totalmente a vida de Saulo. Depois que ele passou por esse momento, ele ficou cego, perdeu a visão, ficou algum tempo ali, os que estavam com ele perceberam o que tinha acontecido, mas, em seguida, veio alguém que era cristão e acolheu Saulo. Esse acolhimento, no momento da queda, no momento ali do sofrimento, da cegueira, que ele ficou totalmente irreconhecível, que não conseguia mais caminhar, que não conseguia mais seguir o seu projeto de maldades com os cristãos e tudo mais, veio alguém ao seu encontro e acolheu Saulo. No seu momento de fragilidade. Esse acolhimento também fez toda a diferença, porque faz parte do processo de conversão de Saulo. E Saulo foi convidado, então, a ser batizado. Aceitou o batismo. E o batismo é o primeiro passo da nova vida. E aí se torna, então, Paulo, o apóstolo, aquele que começa a falar bem de Jesus, a evangelizar, a pregar, a escrever sobre o cristianismo. Veja que mudança radical na vida de alguém que persegue para alguém que anuncia Jesus Cristo. Hoje, nessa celebração da conversão de São Paulo, gostaria de tratar com você, de rezar com você, nesse momento, três pontos que, para mim, são muito importantes. Primeiro, a cegueira. Enquanto a gente não conhece Jesus, enquanto a gente fica só com as coisas do mundo, com as leis, Saulo era muito inteligente, ele seguia a lei da época. Mas aquilo que era feito pelos homens. Enquanto a gente vive dessa maneira, apenas com as coisas dos homens, as coisas da humanidade, a gente corre sérios riscos de fazer erros, de ir por caminhos desastrosos, de não fazer a vontade de Deus, de pecar, de morrer. Depois que a gente passa de fazer somente a vontade dos homens, e passa a fazer a vontade de Deus, é o momento ali da conversão, a vida ganha um outro sentido. Paulo fez essa experiência de conhecer Jesus de perto, ouvir a voz do Cristo. E é isso que cada um de nós, hoje, é chamado a fazer. Esse é o segundo ponto da conversão. Todos nós, o padre Derson, precisa de conversão em várias situações. Você que me vê, com certeza, também precisa de conversão. Mas a gente precisa dar o passo para essa conversão acontecer. Como que você tem feito isso na sua vida? Qual que é o processo de conversão que você tem feito? Você tem deixado se tocar por Jesus? Tem deixado ouvir a palavra dEle? Tem conversado com Ele? Dialogado com Ele? Porque às vezes, nós vivemos no mundo, que a gente sempre tem razão. Você vê pelas redes sociais, todo mundo tem razão. Todo mundo fala o que quer, acha que tem que ser respeitado naquilo que diz. Mesmo que seja mentira, mas Ele tem que ser respeitado como pessoa, por sua verdade, que Ele tem direito de expressão. Mas será que o que eu estou dizendo é bom? É construtivo? Vai edificar o reino de Deus? Será que não é o momento de eu mudar de vida, de compreensão, mudar de pensamento, mudar de comportamento, mudar a minha existência, para uma existência melhor? Então, celebrar a conversão de São Paulo é um questionamento para todos nós nesse sentido. Todos nós precisamos de mudança. Ninguém é perfeito. Ninguém está santo ainda. Somos convidados à vida de santidade. E é isso que é muito importante a gente lembrar sempre. O terceiro ponto que eu queria falar com você é assim. São Paulo, depois que conheceu Jesus, não ficou só para ele. Nós temos muitos cristãos hoje que rezam, mas ficam só naquela oração intimista. Eu e Jesus, Jesus e eu, eu e Nossa Senhora, Nossa Senhora e eu. Mas assim, não se preocupa com o outro, com a pessoa que está ali no seu entorno. E essa pessoa pode ser da sua família, pode ser do seu trabalho, pode ser do seu bairro, do seu prédio, enfim. Tem muitas pessoas ao seu redor que precisam do seu sim, que precisam do seu sorriso, que precisam da sua presença, que precisam da sua mensagem. Depois que aconteceu a conversão, Paulo saiu para evangelizar. Por isso que ele é uma das colunas da igreja. Não só por tudo que ele escreveu, mas também por tudo que ele fez, indo até as comunidades, motivando as pessoas, motivando as comunidades. Isso foi fundamental na sua vida de evangelizador. A mensagem que fica hoje para nós, então, para mim e para você, vamos aproveitar a festa da conversão de São Paulo e ver aquilo que a gente precisa mudar em nossa vida para a gente ajudar Jesus aí na evangelização do mundo, da sociedade. O mundo está tão complicado, na verdade. Você não sente que precisa mudar alguma coisa? Tem muita violência, corrupção, maldade, traição. Tem tanta coisa ruim acontecendo no mundo. E a gente pensa assim, será que é isso que Deus sonhou? Não é isso que Ele sonhou. Como que o mundo pode ser melhor? A partir das atitudes que eu posso fazer. você pode fazer também. E assim o mundo vai ficando melhor. A partir do seu núcleo, da sua casa, das pessoas que convivem com você, do seu trabalho. Leve isso com você nessa quarta-feira. E sempre pedindo, sabe o quê? A proteção de Nossa Senhora, porque é ela que nos inspira. Ela foi toda de Deus, saiu para evangelizar, foi visitar a sua prima Isabel. Nossa Senhora nunca ficou parada, simplesmente ali no seu mundo. mas ela foi atrás das pessoas, falar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Maria foi assim. E é para nós hoje ainda, um grande exemplo de a ser seguida. Mas eu queria falar com você também agora, sobre o seguinte. Eu estou aqui hoje na TV Evangelizar, e para mim é uma alegria, eu sempre admirei o trabalho do Padre Reginaldo, de toda a sua equipe, e o que se transformou a TV Evangelizar, a rede Evangelizar, a família Evangelizar. E eu sei, como padre, que sou de um santuário também, como é difícil manter a estrutura para a evangelização. As coisas de Deus são mais difíceis, não é verdade? Não tem muito patrocínio, não tem muita ajuda, mas as coisas de Deus dão certo, porque elas são feitas pelo povo de Deus. É isso que é bonito. Não precisa vir grandes quantidades, grandes coisas, mas no pouquinho que cada um ajuda, é assim que o reino de Deus acontece. E a família Evangelizar, está com uma ação agora. A ação São José. Vamos falar um pouquinho, um pouquinho sobre isso. São José Providenciai. Que bonito, né? São José Providenciai. São José tem uma importância tão grande na vida da nossa igreja. E a gente pede através dele que ele nos ajude a aumentar a família Evangelizar. Tradicional, na obra, a iniciativa coloca de forma, de gesto concreto, a nossa intenção de levar a pessoa de Jesus Cristo a cada vez mais pessoas no Brasil e por que não no mundo inteiro. Através da internet, a gente chega em tantos lugares diferentes. E qual que é a promoção, qual que é a ação que está acontecendo de São José Providenciai? Você, que está me ouvindo agora, me vendo, você já faz parte da campanha aqui, da família Evangelizar? Você já se inscreveu? Se não se inscreveu, você é convidado a se inscrever. Não deixe passar essa oportunidade. Se inscreva. É muito fácil. Vai lá no site evangelizarepreciso.com.br ou ligue para Evangelizar, é 41-3221-6060. E daí você se inscreve. Ah, padre, eu já sou inscrito, já faço parte da família Evangelizar. Que bom. Deus te abençoe. Muito obrigado por você fazer parte. Mas agora você pode ser um evangelizador, assim como foi Paulo Apóstolo. Você pode ajudar para que mais pessoas conheçam essa família. você pode convidar duas, três, quatro, dez pessoas para fazer parte dessa família. Você vai indicar, então, essa campanha para os seus amigos, para a sua família, enfim, para quem você conhecer. E quando essa pessoa se inscrever e começar a participar da campanha, começar a colaborar, você vai ganhar esse tercinho aqui de dedo. Olha que bonito para você rezar todos os dias aí na sua casa, fazer a sua devoção à Nossa Senhora. e você vai ganhar de presente isso em retribuição pelo seu trabalho, pela sua obra de evangelização, ajudando aqui na evangelização da TV Evangelizar. Então, eu conto com você. Não perca tempo. Vai lá no site agora. Nós vamos ter um intervalo daqui a pouquinho. Vai lá no site e já se inscreve ou indica alguém. evangelizarapreciso.com.br ou o telefone 4132216060. Um breve intervalo e nós já voltamos. Não saia daí que tem muito mais ainda para esse programa de hoje. Daqui de casa em Cascavel, no Paraná, nós estamos produzindo para a TV Evangelizar, para você que está aí assistindo a programação. Estamos produzindo algo especial, cheio de cores, aromas e sabores. Eu tenho certeza que você vai ser nosso companheiro, nossa companheira de todos os dias. Divina Receita com Olga Bongiovanni. Episódios inéditos, segundas e quartas, às 11h45, aqui na TV Evangelizar. Este não é apenas o som de um telefone tocando. Este é também o som de alguém que do outro lado da linha precisa de ajuda, de apoio, de oração. E estas são as pessoas que trabalham para que nenhuma ligação fique sem resposta. O serviço de atendimento ao associado da Associação Evangelizar é feito de gente. Gente com coração, gente apaixonada pela evangelização. Estamos dispostos a te escutar. Ligue pra gente, O Espírito Santo nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, mas que Deus nos sustenta. Quantos quilos você quer eliminar? 5, 10, 30 quilos? Fique tranquila, fique tranquilo. Com o ActiNutri é possível. É um produto 100% natural. Não tem contra-indicação nem aquelas substâncias que causam a dependência. Ele é reconhecido pelos órgãos reguladores do país. Não perca essa oportunidade. Você só encontra o ActiNutri ligando no telefone que está na sua tela. Emagreça de uma forma saudável e feliz, de uma vez por todas. Com o ActiNutri, o melhor emagrecedor do Brasil. Atenção! O laboratório da Flora Vita liberou mil unidades para a promoção A Hora é Agora! Adquira o inigualável ActiNutri, que você só encontra no telefone que está na sua tela. O ActiNutri você não encontra em farmácia. Mas ó, essa promoção é por tempo limitado. Flora Vita Flora Vita Voltando aqui com a palavra dessa quarta-feira especial dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo. Aliás, uma curiosidade, a cidade de São Paulo hoje está em festa. Você que nos vê de São Paulo, parabéns, aniversário da cidade. Você sabia que São Paulo foi fundada há quase mais de 400 anos por padres? Sabia disso? Os padres jesuítas que chegaram ali e fundaram a pequena vila que hoje se tornou uma das maiores cidades do mundo. Parabéns a todos os paulistanos e aos paulistas também, né, por esse dia todo especial. Celebrar a conversão daquele que deu nome a essa grande metrópole. Tem problemas, mas também é uma das cidades mais bonitas do mundo. Parabéns a todos aí. Hoje nós voltamos aqui então com o nosso programa, lembrando que com a palavra acontece aqui todos os dias esse momento de reflexão a partir da palavra de Deus. E hoje nós falamos sobre a conversão de São Paulo que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 e seguintes. E a gente viu como que foi bonito esse encontro de Saulo com Jesus e depois esse grande santo que se tornou aí uma grande coluna da nossa igreja. Olha, quero agradecer você que já foi lá no site Evangelizar, da Evangelizar, já se inscreveu na campanha, você que já está pensando aí nas pessoas que você vai indicar para fazer parte dessa campanha, muito obrigado, viu? É importante a gente fazer isso, não ficar só na palavra, ah, eu ouvi o padre dizer que isso é importante e pronto, não, faça esse gesto concreto hoje, ajude essa obra de evangelização porque isso é muito importante, precisamos como católicos nos unir nessa presença. Eu quero falar um pouquinho também, aproveitar rapidamente aqui e falar sobre o santuário onde eu trabalho, Nossa Senhora do Rússio fica aqui em Paranaguá, no litoral do Paraná. Paranaguá é a cidade mais velha do Paraná, ela, a partir dali que surgiu o grande estado do Paraná, que tem aí uma importância tão grande no país todo. E lá em Paranaguá foi encontrada em 1648, olha quanto tempo, quase 400 anos, a pequena imagem de Nossa Senhora do Rússio, a padroeira do Paraná. Ela foi elevada à padroeira oficialmente pela igreja em 1977, o Papa Paulo VI naquela época fez um documento reconhecendo Nossa Senhora do Rússio como rainha e padroeira do estado do Paraná. A festa é dia 15 de novembro todos os anos, o ano passado por exemplo, no dia 15 de novembro tinha mais de 100 mil pessoas na procissão, é uma das maiores festas religiosas do Brasil, é, e é uma devoção muito bonita. Sabe o que significa Rússio? Orvalho da manhã, Orvalho da manhã. E é bonito, né, ter uma Nossa Senhora com a temática assim, que nos ajuda a serenizar o nosso coração, a nossa alma, nesse mundo tão conflituoso, tão tenso que a gente vive aí, a gente precisa dessa presença serena de Nossa Senhora em nossas vidas. Então, fica aí a dica, se você quiser conhecer um pouquinho mais, veja lá no nosso site santuardorocio.com Quero deixar também pra você hoje uma mensagem assim, de paz, né, nós vivemos, repito, num mundo tão confuso, tão complicado, tão cheio de divisão, de ódio, às vezes, mas nós que somos cristãos, convertidos como São Paulo, nós precisamos espalhar essa boa notícia da paz, que você possa rezar a oração de São Francisco e assim levar essa boa notícia da paz por onde você passar. E sabe que isso começa em você, começa com a sua primeira atitude, eu vou ser diferente a partir de hoje. Vamos fazer esse combinado então, iluminados pela palavra de hoje, vamos fazer um mundo diferente. Nós vamos agora voltar ali pra Nossa Senhora, pra nossa oração final, mas eu queria lembrar mais uma vez, você ganha esse tercinho aqui, essa dezena de dedo para você rezar aí na sua casa, no seu trabalho, basta você indicar alguém para a campanha aqui da Evangelizar. Vamos aqui então para o lado de Nossa Senhora, nossa mãe, nossa rainha, protetora, qual que é a sua devoção à Nossa Senhora? Qual que é a imagem que você mais gosta, que você mais tem devoção, que é mais forte pra você? É Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Rocío, Nossa Senhora Aparecida, de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, de Guadalupe, qual que é a sua devoção? A mesma mulher Maria, a mãe de Jesus. Estamos hoje aqui diante de Nossa Senhora do Carmo, essa devoção que é tão importante na vida dos cristãos, que tem tantos séculos já de presença em nossa fé e é diante dessa imagem que eu quero colocar você. Assim como Maria segura Jesus, quero assegure você nessa quarta-feira por onde você for, livre você de todos os perigos, de todas as maldades do mundo, de todos os acidentes, que ela cubra você com o manto sagrado, que o escapulário dela te proteja, proteja o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua mente, toda a sua vida e principalmente a vida das pessoas que você conhece, que você ama, todas elas incluídas aqui em nossa oração. Ó Maria Santíssima, Mãe do Carmo, Nossa Mãe, Nossa Mãezinha do Céu, acolha a oração que vem de todos aqueles que nos veem nesse momento, coloque no seu coração, guarde tudo no seu coração e leve até Jesus, até Deus Pai, a Senhora que é íntima da Santíssima Trindade. Proteja-nos nesse dia, proteja-nos nessa semana e todos os dias da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém.